Em 20 minutos de balsa a partir de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, é possível atingir a maior ilha oceânica brasileira, Ilha Bela. A primeira vista não dá para imaginar o que ela esconde em seus 364 quilômetros quadrados. Mas basta se aventurar um pouco pela ilha para descobrir que há espaço para todos. Turistas em busca de sossego ou badalação, velejadores que encontram ótimas condições de vento e andarilhos atraídos por suas belíssimas trilhas e cachoeiras. Com 80% do seu território preservados como parque nacional, Ilha Bela é uma preciosa reserva de mata atlântica, refúgio de inúmeras espécies selvagens. A história da ilha é tão interessante quanto a geografia. Lugares como a praia de Castelhanos ou o Saco do Sombrio, serviram no passado como porto para tráfico de escravos e refúgio de piratas. Lendas falam de tesouros enterrados ou escondidos nos naufrágios que cercam a ilha. Ilha Bela guarda em cada canto novas surpresas, que justificam plenamente seu nome. Música Música Legenda Adriana Zanotto